Uma vez mais aqui o nosso querido Dr. Wellington Rezende, é um diretor federal. Tudo bem, Wellington? Boa tarde. Tudo bem, Zé Cirilo. Boa tarde a todos. É um prazer receber sempre aqui. É uma honra, Zé Cirilo. Toda vez que tu me convidares, aqui estarei. Não sei, vai ser cadeira cativa aqui. Obrigado. Eu, Wellington, você viu, assistiu essa reportagem, porque o assunto aqui é o controle social da vacina. Eu acho que uma coisa misturou com a outra. O que você tem a dizer sobre essa reportagem? Eu acho que essa reportagem é muito boa, porque ela está mostrando um público que efetivamente merece ser vacinado. O que é o público, acima dos sete... Claro que todo mundo merece ser vacinado, mas em virtude da falta de vacinas ainda... É o risco, né? É, tem que segmentar, né? Isso, Zé. E aí, a categoria mais vulnerável, certamente, é a categoria dos idosos e das pessoas com comorbidades, né? Sim. Agora você vê que esse controle social da vacina, alguém furou a fila, alguém não furou. Ontem, pelo menos, o nosso Reba Magalvão, que está há 20 anos conosco na TV, ele disse, após, eu me vacinei, porque a academia, lá onde ele trabalha, foi lá provar que o personal trainer também passa saúde para os alunos. Ele foi vacinado, o Reba Magalvão, com todos os personal trainer. E isso é que é o controle social da vacina, no seu ponto de vista? Bom, o controle social é o seguinte, é a gente ter a convicção de que aquele público, de que aquela pessoa que está recebendo a dose, que está recebendo a sua imunização, está no plano nacional de imunização. Sim. Assim, isso aí é que é controle social. Então, a sociedade precisa ter acesso a quatro coisas, né, Cirilo? É. A primeira delas é a quantidade de doses efetivamente que chegou. Quando você faz um apurado na imprensa, você consegue totalizar mais ou menos 120 mil doses, tá? Sim. Entre os dois tipos de vacina já disponíveis. Mas a gente tem que ter uma informação mais oficial, uma totalização mais exata. Mas precisa, né? Para saber efetivamente quantas doses chegaram ao Maranhão, né? Sim. E aos municípios também, claro, né? O segundo item importante é a lista nominal das pessoas que vão se vacinar. A gente não tem acesso a essa lista. Então, pode ter pessoas que estão fora, tá, desses grupos e aí que estão se vacinando indevidamente. Como a sociedade não tem essa relação, a gente não consegue controlar e aí não consegue ajudar o poder público. E o terceiro é um cadastro municipal de vacinados. A gente tem que saber quem se vacinou, quantas doses receberam. Não é só locar, 25 mil foi vacinado. Não é o bastante. Essa informação não diz nada, porque 25 mil foi pronto. Não diz nada. Você não sabe. Você não sabe quem foi. Você não sabe quem foi. E por fim, canais de denúncia, canais de ouvidoria. Sim. A política de vacinação é a política pública. E toda política pública tem que obedecer o artigo 37 da Constituição. Publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. Tomar cristalino aquilo ali. Cristalino. Agora, você focou num assunto aí, digamos assim, né? Diz que agora foi aprovado em regime de ausência na Câmara dos Deputados. Quem está se vacinando aí, passando da feira, pode ser condenado. E será que isso vai funcionar na prática em cima de uma pandemia dessa, Antônio? Bom, eu tenho certeza que o Ministério Público já vai entrar com as ações. Sim, você acha. E aí, com certeza, o Poder Judiciário vai atender. Porque é um crime. Se você tirar a vez de quem efetivamente merece ser vacinado... Que tem morbidade. Para se vacinar no lugar, você está matando aquela pessoa. É, justamente. Assim, eu nem sei quando é que vai ser a minha vez, assim, para me vacinar. Mas eu, em hipótese alguma... Esse cabelo branco aí é de nascença, né? É DNA. Olha, com 16 anos, já me chamava de cabelo de velho. Com 16 anos, já me chamava de cabelo de velho. Imagina. 16 anos. É bonito aí. Então, Zé, eu, em hipótese alguma, eu vou furar fila. Como eu não vou furar uma fila de um banco? Como eu não vou estacionar no local, numa vaga preferencial? Isso começa em casa, né? É um problema de... Opa, é um problema de educação de cada um, né? É educação de cada um. As corrupções começam no nosso dia a dia. Toda vez que a gente não respeita o direito do outro, Zé Cirilo, a gente tá sujeito a cometer esse tipo de coisa. Por exemplo, furar a fila dá pra cima. É. Chupar um picolé, quando tá dentro do carro, jogar fora no meio da rua, né? Horrível isso. Quer dizer, essas gerações que estão aí, elas controlam o pai e a mãe. Estão controlando, entendeu? Mas veja bem, Wellington, você já tem conhecimento, que você é um homem que tem uma visão cultural muito grande, sobre o spray, né? Que o Butantan já tá produzindo, né? Graças a Deus, os cientistas tão dizendo lá, que o spray vai deixar a vacina de lado. Colocou aqui. Isso denota muito tempo, Zé Cirilo? Como é que você vê isso aí? Olha só, nós tivemos a Anvisa, ela deu a licença pra duas vacinas, né? Só que tem mais 70 que pediram a avaliação da Anvisa. Então, vai ter muita vacina. Graças a Deus, essa pandemia... São 54 milhões que vão chegar agora. Essa pandemia fez com que os laboratórios de praticamente todos os países do mundo começassem a se movimentar e a produzir. Quem não consegue produzir como o Brasil, importa os insumos pra fabricar aqui. Agora, veja bem, já tá tendo uma confusão lá no mundo europeu, na América, né? Que os laboratórios já estão superfaturando vacinas, né? Tem uma onda dessa daí, né? E que o Brasil, como as pessoas estavam muito assim... Não vamos entrar em política aqui. Vamos falar da realidade dos cientistas, do Butantan. Tá demorando, tá demorando, não sei o quê. Pelo que a gente tá observando, você disse que tem muitas vacinas fora, sem dúvida, né? Parece que estão chegando novos insumos e parece que até abril o Brasil vai exportar vacina. Isso é uma jogada de mestre, né? Isso aí. Perfeito. No mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então, são 7 bilhões que potencialmente vão precisar da vacina. Pensa na quantidade de laboratórios, na quantidade de insumos que tem que ser produzido para poder ter vacina para todo mundo, para a população toda do planeta. Então, é muita coisa. Mas é claro que a gente vive no capitalismo. O capitalismo que vale é o lucro. Então, vai ter muita gente que tá lucrando e que vai lucrar ainda mais com essa questão da pandemia. É óbvio. Já teve um levantamento aí de um site muito interessante. Sim. E disse que com a pandemia, os 10 brasileiros mais ricos ficaram mais ricos ainda. Assim, o cara gera rico e com a pandemia ficaram mais ricos ainda. Mas tem muita gente que se deu bem na pandemia. Tem vários setores da economia que estão se dando bem. Sim. Vários setores. Perfeito. Olha, um setor que eu vou te falar, que eu não vou citar nome aqui no Maranhão, por exemplo, é de serviço, de prestação de serviço de automóvel de carro. Que o cara tá precisando mais. Tem gente abrindo filiais aí, de avenidas, duas de uma vez só. Na pandemia. Entendeu? Então, há certas coisas que a gente, não é que a gente não entenda, a gente tem que explicar, né? Que felicidade de uns, não vou citar a palavra que é muito pesada, mas infelicidade de outros, tá bom? Essa é a lei natural da vida, né? É questão de oportunidade. De oportunidade. Qualquer coisa tem sempre oportunidade por trás também, pra você aproveitar e pra você mostrar o seu talento e o seu trabalho. É a história do cavalo selado, né? Passa uma vez ou pode passar mais uma? Depende, né? Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. O cavalo passou, tem que pegar o cavalo. Pois é, doutor Wellington Rezende, auditor federal, sempre presente conosco, as terças-feiras, levando conhecimento. E eu tenho certeza que o que vai, doutor Wellington, vai pra nossas redes sociais, vai pro Instagram dele. E as pessoas podem fazer perguntas. Eu não tô utilizando isso daqui muito, porque nós estamos numa média de duas entrevistas por dia, tem muita coisa pra gente discutir. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque graças a Deus a programação. Eu estive viajando aí pelos lençóis. É impressionante a TV Guará, viu, cara? A programação local. O Danilo, o Zé Cirilo, o jornalismo. Bombando aí o Canal 23. Pegando direto o Canal 23. Direto. É no Canal 23. Eu quero, doutor, agradecer. E deixa assim, aquele recado que eu sei que eu passo muito, né? Você tem esse jeitinho de falar, tem conhecimento de causa. Porque tem muita pessoa em casa que tá assistindo agora, vai ver na rede social e tá nervosa, tá nervosa, tá na meia hora, não tá? Tão furando o fio. Essas coisas assim, o que você tem a dizer pra acalmar? Porque o momento é de acalmar os ânimos, né? Passa esse recado aí, por favor. Perfeito. Nós temos um Programa Nacional de Imunização. Sim. Que ele vem dizendo quais são as prioridades, qual é o público-alvo, qual é a idade que vai se vacinar. Passa, fala pra isso. Bom, ele tá no site do Governo Federal, no Ministério da Saúde. Lá você consegue acessar esse Cadastro Nacional de Imunizações. Então, se você, porventura, observar que tem gente que não tá naquele perfil, que tá se vacinando, aí sim, você tem os canais pra fazer sua denúncia. O Ministério Público do Estado já colocou um telefone à disposição da sociedade. Sim, isso aí é. Já colocou um e-mail, enfim, pra que você coloque a sua boca no trombone. Não perca o seu direito. E vacina é um direito de todos. É, como que eu diria assim, se tonize com a realidade, né não? É isso aí. Obrigado, doutor Hérgio.